Pois, o Senhor Jesus disse que tudo que nós pedirmos, crendo e não duvidando, assim se fará. Eu sempre falo para as pessoas que o nosso milagre, a nossa bênção, ela está a um palmo da nossa boca. É isso mesmo, a um palmo está a nossa vitória, está o nosso milagre, as nossas conquistas, mas também a um palmo está na vida de muitas pessoas, a derrota, o fracasso, o desânimo. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente medir aqui, vai dar um palmo da boca ao coração, um palmo. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de fé, cheio da presença de Deus, então você vai falar, crendo naquilo que Deus prometeu. Pois, se tem algo que Deus preza, é a sua palavra. Deus, ele preza para cumprir a sua palavra na vida daqueles que nele confiam. Porém, muitas pessoas, muitas pessoas deixam de crer, ou nunca creram. Ela criou um Deus fantasia, um Deus que é só para estar ali por estar. É como uma imagem que não faz nada para ninguém. E Deus, ele diz, todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que ele exista. É necessário. Então, aqui no livro de Salmos, capítulo 95, no versículo 7, diz assim, ó. Salmos, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ele é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Quer dizer, ele nos leva em pasto verdejante. Aqui, diz, ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto. Então, Deus, ele nos leva num pasto verdejante, numa vida plena e abençoada, quando, de fato, ele é o meu Deus.